Tentei lá, ainda bem que eu tava em casa, vocês sabem que em casa a gente pode ficar bem à vontade no banheiro, né? O rapaz do sol, só pra virar a caixa de boca-ci pra lá, você tá no banheiro de casa, a gente fica bem à vontade, de porta aberta, aí se espreme à vontade, ruim é quando você tá na casa dos outros, você é visita, você se sinta, olha pra porta e a porta não tem ferrulho. Pense na aflição lá, você bota o pé aqui assim na porta, com medo de alguém empurrar, né? Quando tem porta, tudo bem, quando não tem essa cortina, que é a aflição, é aquela, você se escura aqui, a gente fica se escurando na cortina, só sempre pra ninguém abrir a cortina. E eu quando eu olhei o relógio, já era duas horas, eu disse, hoje eu vou chegar atrasado, eu vou conseguir me arrumar, me levantei apressado, eu tava com uma célula de cinco reais, rapaz. O dinheiro caiu dentro do vaso, eu disse, meu, cinco reais, o dinheiro do totalek, bem em cima do totalek. Eu ia pegando, eu disse, rapaz, eu pego no pé. O meu irmão respondeu, seu Ebal, você acha que valia a pena eu sujar minha mão por causa de cinco reais? Não, seu Ebal, não vale a pena não. Cinco reais, cinco reais. Mas seu Ebal, tá, vai comprar dez cardioquinhos, li de lixo. Aqui, deixa lá, não vou sujar minha mão por causa de cinco reais, não vale a pena. Eu fui lá dentro, peguei uma célula de cinquenta, joguei em cima de cinco reais, não vale a pena, não, mas cinquenta e cinco vale, né? Pelo que... Obrigado, meu irmão. No meu dia, antes do voto, eu entrei no carro, enfim, rapaz, eu vim a cem quilômetros por hora. Passei, de repente, num sinal vermelho. Eu só senti aquele flashzinho assim, aquela foto bem cara que a gente recebe, ainda só pega a placa do carro, né? E aí, preta e branca ainda a foto, rapaz. De repente, vim um guarda da AMC atrás de mim. AMC, eu acho que significa adoramos mutar os carros. Porque eu dobrei pra direita, o guarda dobrou também, eu dobrei pra esquerda, ele dobrou também, eu fui mais rápido, ele foi também, eu parei, ele chegou e disse, e rapaz, tu não viu o sinal vermelho, não? O sinal eu vi, seu guarda, eu não vi o bolsinho lá de trás do pote. Ah, rapaz, eu passei meia hora atrás de você, com a sirene ligada, tu não parou logo, por quê? Eu disse, seu guarda, eu não parei, porque na semana passada, minha mulher fugiu com o guarda, eu pensei que era ele que me devolvi. Cara, mas você vinha cem reais por hora, mas pra você eu deixo só por trinta reais. Eu disse, seu guarda, eu não tenho dinheiro não. Seu Evaldo, eu coloquei o dinheiro todo sujo no bolso, eu der pro guarda, eu apanhava, né? Não tenho dinheiro não, seu guarda. E dá só um negocinho pra eu tomar um refrigerante? Eu peguei dois camudinhos e dei pra ele, some. Meu amigo, eu quero, é um agrado. Eu peguei na bochecha dele, sou coisa linda. Só por causa disso, ele levou o carro e disse, não tem problema nenhum. Sem problema nenhum, eu vou de ônibus, tá? Aí nada de passar o ônibus, rapaz, não vai passar o ônibus, não. Eu vou de táxi. E seu táxi, fixe, quando é que dá uma corrida de táxi daqui, ali, pra pertinho do IBGE, ali no Benfica? Ele disse, rapaz, vai dar 50 reais, fixe esse ônibus. Pra levar a minha bagagem, pode deixar que a bagagem eu levo de graça. Se tu for levar a bagagem, eu vou ver de ônibus. Peguei um ônibus, ó, tá, rapaz. O motorista estressado, com tanto encarrafamento, eu bati no ombro dele, eu disse, seu motorista, ele nem olhou pra trás. Eu bati de novo, seu motorista, aqui é três demais, isso aqui é meu ombro, três demais, é lá embaixo. O trocador, esse ônibus passa lá no, no buffet do Benfica, ele disse, passa não, que a porta lá é bem estreitinha. Tinha uma senhora assim, eu disse, minha senhora, qual é o lado da sombra? Ela disse, é lá debaixo do ônibus. Mas eu tava me estressando. Quando subiu a bichinha no ônibus, ela animou o ônibus. Quando viu aquele ônibus lotado, sai, que é um ônibus ótimo. Ai, como é teu nome? O primeiro nome que viu na minha mente, eu disse. Se meu nome, meu nome é Dias. Ai, de coincidência, o meu também é Dias. Nada melhor do que um dia atrás do outro. Eu fui descendo o ônibus, não tem problema não, dias melhores virão. Mas hoje eu cheguei, consegui chegar, e eu lembrei logo aqui, quando eu vivi uma pessoa que há muito tempo eu não vi, na época que a gente dançava junto, ele era conhecido como o pé de falsa da Vilar, ou Elano, conhecido como Laninho de Açúcar. E tal, eu disse. Laninho de Açúcar é o pé de falsa de primeira. Eu disse, rapaz, eu tô sozinho, Laninho, não sei ninguém. A minha falta pra mulher tá tão difícil que eu marquei um encontro com uma boneca inflada, ela furou. Eu disse, rapaz, tu tem que aprender a dançar. Então, rapaz, eu ia dançar, não? Eu tenho que arranjar uma lourinha pra te acompanhar. Eu disse, por que é que eu vou arranjar uma lourinha aqui? Olha, tem uma rua aqui que é cheia de louras. Que rua é essa? Que pessoa anta. Eu fui pra lá, a primeira loura que eu vejo andando, ela vinha com aquelas calças regueiras, e quando ela se senta, mostra o regue todinho. A calça jeans da menina era tão apertada aqui na frente, a gente chama de calça batom, porque realta os lábios, né? Ela encontrou uma amiga dela que vinha carega, ela disse, mulher que tá com a cabeça arrastada, ela disse, tô, tô fazendo aqui minha terapia, meus parabéns, vai se formar quando? Minuto não entendeu, minha história começou quando eu fiz a mamografia. Ela disse, ô bicha mentirosa, que a mamografia é no fim do curso. Isso aí não dá pra mim, não. Eu fui lá pro shopping, quando eu chego lá, eu vejo duas caminhando, uma e assim pra outra. Todas nós fomos lá em cima, disse, eu não vou. Eu não subo nessa escada rolante, que um dia desse que eu vim nesse shopping, eu ia nessa escada rolante, faltou energia, escada parou, eu fiquei duas horas em pé na escada. Tu é porra mesmo? Por que tu não se sentou? Eu fui atrás dela, ela soube lá pra praça de alimentação, sentada, pedi uma pizza, o garçom trouxe. A senhora quer que eu corte a pizza em oito ou em quatro pedaços? Moço, corta só em quatro, porque eu não aguento comer oito não. Quando um se levantou, eu estou comendo em cima da outra agora. Quando eu cheguei na mesa, ela estava tomando cachaça. Disse, Loura, tu bebe cachaça. Isso é recomendação médica. Estou com um problema nos olhos, e o doutor disse, compra o colírio e pinga, três vezes ao dia. Posso sentar? Ela disse, não. Eu me sentei, e quando a dama diz não, ela quer dizer talvez. Quando a dama diz talvez, ela quer dizer sim, quando diz sim, não é uma dama. Quando eu sentei, ela disse, tudo bem seu atrevido, eu estou meio tonta mesmo com esse remédio, briguei com meu namorado, estou meio carente. Se você me disser uma coisa muito bonita sobre o amor, eu te levo lá para casa. Eu disse, o amor é uma coisa que no fundo, no fundo dói em mim. Isso aí é mó roia. O amor é uma coisa que me deixa sem ar, sem respirar. Isso aí é mó, eu estou até doente. É muita burrice. O que você falou, o amor é muita burrice? Ai, que coisa linda de Vinícius de Moraes. Eu disse, é. Vamos lá para casa, você me ganhou. Eu disse, vamos sim, mas antes vou passar ali. O médico amigo mesmo, ele tem que examinar, isso não está normal não. Bora, vamos. tem que ver, mas eu estou com um problema. Ela chegou lá e disse assim, doutor, se eu estou com um problema, eu pego aqui e dói, eu pego aqui e dói, eu pego aqui e dói, eu pego aqui e dói. O que é que eu tenho? O doutor disse, você tem um dedo quebrado, minha filha. Mas vamos fazer logo a sua ficha, o nome do pai. Na sua família tem alguém diabético? Não, doutor, todo mundo é católico. Nada a ver com diabo. A senhora tem um orgasmo? Tem um não, mas eu tenho um inimê. Digo o nome de duas pessoas conhecidas, Roberto Castro e Paulo Fernandes. É da família, Sangue Júnior. O doutor botou um aparelho nas costas dessas, diga 33, 33. Continue, 34, 35, 36, Está provado, quando disse que a primeira mulher era essa, que foi Eva, era loira. E uma vez, a doutor estava lá no paraíso, pensativo, Eva chegou na ponta dos pés, por trás dele, botou a mão nos olhos dele, se adivinha quem é, amor? Ele ficou com raiva, ele disse, agora não, Evinha. Agora foi demais. Fica quietinho aí, que eu vou ter um particular de algum coelhador. Mas senhor, obrigado por essa mulher linda, maravilhosa, que você fez para mim. Olha, eu estava precisando de uma companheira mesmo, que me completasse, mas é bonita demais. E olha que tirou da costela, imagina se fosse do filé. Para que essa mulher bonita desse jeito, para você se apaixonar por ela. Mas por que você é tão burra, para ela se apaixonar por você? É explicado, porque foi, que ele tirou a mulher, de onde tirou, não tirou dos pés, porque ela não é inferior ao homem, nem da cabeça, porque ela não é superior. Ele tirou da costela, ao lado do coração, para que ele pudesse amá-la, embaixo do braço, para ele protegi-la. Essa é minha homenagem, a todas as mulheres presentes, loiras, morenas, fluidas. Afinal de contas, ao lado de um grande homem, e não atrás de um grande homem, tem sempre um grande homem. Mas para a gente começar, o Elas Cantam, Roberto, para as nossas atrações de hoje, as nossas cantoras maravilhosas, eu quero só fazer um teste com vocês, principalmente com os homens. Um teste de memória. Esse fato aconteceu em 2007, final de 2007, nós já estamos agora com 4 anos, e eu quero ver se vocês lembram. Um cara chegou em uma loja, para comprar um som para a mulher dele, e disse para o vendedor, olha, eu quero o melhor som da loja. O vendedor mostrou mais caro, está aqui, um canal o que, devido o que, não sei para que. Rapaz, mas esse som não tem mudão, que mudão, meu amigo? Esse som é a última geração, com um manto de voz. Você diz o nome do cantor, a música que já toca, já sai o que você quiser. Pois eu vou testar. Mas eu quero com vídeo. Tem vídeo também, é só pedir que saia o vídeo. Então, rapaz, depois eu quero uma brega-meja. Brega-meja? Que é isso? É brega com sertaneja. Tem ou não tem? Sim, pensa aí. Brega-meja e o som. Brega-meja e o som. Que beleza. Na minha época, achei que tratava a mulher com muito carinho. Na época das raposas e das uvas, era uma beleza. Eita que som, rapaz! O cara pensou de mano e disse, agora eu quero uma cor bem cearense, o vendedor peça o que você quiser, meu amigo. Ele disse, eu quero forró e o som. Eu quero forró e o som. Eu vou pedir uma música bem difícil, cara, fecha o que você quiser. Do meu tempo, rapaz. daquela época, eu ia pro Romeu Martins, agora você foi longe. Santa Cruz, alta tensão lá. Pensa aí o que você quer. Toca aí, música cigana e o som. daquela época, daquela época, Trata trata trata, daquela época. E o som. Sao, 함. A música cigana tem que ser tocada mais alto no fundo Um ritmo melhor, mas muito baixo Um pouquinho mais alto, por favor Tá baixo, tá baixo, tá baixo Vamos tentar mais uma vez, um som mais alto agora, vai Mais alto Agora sim Um som abaixo mesmo Uma outra eu te mato Eu compro uma chile de rapudeiro Tá baixo, rapaz Tá baixo, rapaz Tá baixo Tá baixo, rapaz Tá baixo, rapaz Eu desisto Eu só sei que o cara se animou, começou a dançar Bateu o braço na parede, parou o sangue Disse, droga E o som Salve o Corinthians Campeão do Campeão do Campeão Tô na voz do ano Tô na voz do ano Tô na voz do ano Tem torcedor do Corinthians hoje aqui? Se não E eu também Que foi o que eu falei Isso é um fato que aconteceu no final de 2007 Quando o Corinthians foi rebaixado Passei o ano todo de encantação de São Coríntios E São Coríntios tem que salvar Na última rodada eu fui pra igreja rezar Quando eu entro na igreja O pai tava dizendo De acordo com São Paulo 3, Coríntios 1 Sem jeito não, meu amigo Coríntios só perderam até na vista Mas nós vamos chamar agora A nossa primeira convidada Que vai abrir o show do Do grande Do grande rei, né? Ana Rosa tá por aqui Tá, elegeu E homenagem E homenagem